Caçambas cheias, materiais depositados de qualquer maneira. O que era para ser uma portaria, hoje não passa de um monte de ferros retorcidos. E com a falta de um alambrado, o que é jogado incorretamente no ecoponto, acaba sujando o entorno do local. A ideia foi muito boa, de a gente depositar os materiais que se destinavam. Era cercado, foi feito a contento. Só que depois foi passando o tempo, a gente reparou que pessoas de fora vinham e levaram embora e começaram a degradar os materiais. E começaram a depositar lixo doméstico, lixo que não é reciclado, lixo que não é destinado a esse lugar. Vira e mexe, coloca um fogo aqui, vira uma fumaça tóxica. E vem o caminhão de bombeiro, já veio aqui umas duas vezes, duas, três vezes. Incomoda muito o bicho que entra nas nossas casas. O lixo, a gente pode reparar, quando o vento bate, vai até na porta das nossas casas. É muito, incomoda muito isso daí. O cheiro, dá para notar que é muito forte. E quando depositam ainda materiais em decomposição, fica pior ainda. Este senhor, mesmo não querendo gravar a entrevista, fez questão de dizer que estava perdido. Não sabia onde descartar os entulhos. O local não possui nenhum responsável para orientar os procedimentos. Serviço este que muitas vezes acaba sendo feito pelos próprios moradores. A gente às vezes tenta fiscalizar e arruma até como uma confusão, às vezes. Porque a gente abordar uma pessoa que vem na porta aqui, nem chega até as caçambas, né? E depois joga um lixo de casa, doméstico. Aqui eles não aceitam, né? De acordo com este morador, o descaso com a área não vem de hoje. Vários abaixo-sinados já foram feitos. Ele explica que antes os planos para o local pareciam ser outros. Está lamentável para mim que vi todos esses bairros aqui crescerem, né? Morei um bom tempo na região Secap e já faz 15 anos de piscinime. Para começo de conversa, inicial em 98, eu fiz uma baixa assinada pedindo uma área de lazer aqui. E lembro muito bem que a minha resposta foi que aqui seria uma área ecológica e que futuramente um poço de saúde. E hoje, infelizmente, você vê essa situação precária aí. O pessoal joga um lixo, tira proveito de situação, pessoas morando no meio do mato. E quando eles veem que a situação está crítica para eles, está com fogo. Aí é onde nós moradores passamos muito mal pela fumaça causada pelos gases do próprio lixo. Além do descaso com o ecoponto do bairro, uma outra situação foi observada. O descarte incorreto em uma área sem construção, bem próxima ao ecoponto. Não entendo aquele outro ponto ali não, porque a princípio foi construído aqui e daí tiveram a extensão de jogar, começar a jogar lá, entulho, pneus. Foi bolado um abaixo assinado, já está rolando aí com os moradores, para que a gente, para que o prefeito aí possa remover e transformar esse lugar aqui em um lugar mais harmonioso, alguma coisa assim desse jeito. Infelizmente, dia após dia, você vê aqui, dá até dó do pessoal da limpeza, que vem fazer a limpeza aqui, que eles acabam de jogar, quando viram as costas já está tudo de novo. É um ato constrangedor. É triste. É triste, muito triste.